Supermercado Canguru Supermercado das... Mil ofertas! E olha, o que tem de chocolate esperando você nessa Páscoa, Chico? Canguru tem a maior variedade de ovos pelo melhor preço de São Paulo. Canguru já é o maior revendedor de barra de São Paulo, garoto. E vai ser o maior revendedor de ovos de Páscoa de São Paulo esse ano, no ano 2000. Então corre pra cá que você vai encontrar. Vamos começar aqui, Chico. Rescal, Choquito, Chage, Galac, 240 gramas, R$ 6,39. R$ 6,39. R$ 6,39 cada um. Quer mais? Vai, Chico. Confete, Milka, Mix, Diamante Negro e Laca, 240 gramas, R$ 5,89. R$ 5,89 cada. Agora para aqui, faz aqui, faz uma paradinha aqui, ó. Cobertura garoto, 1 quilo, R$ 5,99 ao leite. Cobertura garoto ao leite, 1 quilo, R$ 5,99. R$ 5,99. Mais, agora garoto, Chico, fala. Chocolate garoto, talento, vários tipos, 375 gramas por R$ 6,99. R$ 6,99 cada 375 gramas, cada ovo. Chocolate garoto, ô chocolate. Agora vamos mostrar um baratinho também. Vai. Chocolate garoto, crocante, 240 gramas, R$ 4,49. Você vem e paga com seu cartão de crédito. Canguru Supermercado, ô supermercado das mil ofertas. Canguru Supermercado, Rua Antônio de Barros, 285 no Tatuapé. Tatuapé, fala. Tá, telefone 296-611 no Tatuapé. Não esqueça, Canguru só tem no Tatuapé. São mais de mil ofertas. E dá-lhe chocolate. Chocolate à vontade, cobertura barata. Garoto, é aqui no Supermercado Canguru. Vem. Ô supermercado das mil ofertas. Tchau, tchau.